Se você disser que eu desafio no amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Sou privilegiado este meu ouvido igual ao seu Eu posso apenas o que Deus me deu Se você insiste em me classificar Meu comportamento de anti-música Eu mesmo me entendo devo argumentar Que isto é voça nova, que isto é muito na dura O que você não sabe nem sequer presente E que os desafinados também tem um coração Fotografei você na minha foto de flash Revelo seu nome em gratidão Se não poderá falar assim do meu amor Que ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito há descalado Que no peito dos desafinados Está bem baixo um coração Que no peito dos desafinados Que no peito dos desafinados O que você não sabe nem se quer presente É que os desafinados também têm um coração Eu fotografei você na minha folha e fez Leve a luz a sua nome e gratidão Eu não posso falar assim do meu amor Que é o maior que você pode encontrar Eu sei quando sua música esqueceu o principal Que é no peito do desafinado No fundo do peito há descalado Que é no peito do desafinado Também bate o meu coração Que é no peito do desafinado No fundo do peito há descalado Que é no peito do desafinado Também bate o meu coração Obrigada 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 Obrigada